E temos foco para o dia 9 de Março . O que é que se tais? O maripousus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!! Eu disse que vinham skins do ... Foram menos o maripousus! O maripousus, pessoal. Voltou! Oh, meu Deus! Que é que se tais? Olha, deixa-me esperar que eu estou muito efusivo. Um bocadinho de água. Ok, sejam bem-vindos então a mais uma live stream, a mais um vídeo. Estamos aqui na item shop, a contar já para o dia 9 de 3 de 2021, portanto o dia da mulher já foi. E estamos aqui então na item shop do Fortnite. Portanto, o que é que temos aqui? Kanga Style. Eu vou passar esta dança à frente, mas vamos só tocar um bocadinho. Porque pronto, basicamente foi o gesto do Psy com a música que o tornou famoso, que arrebentou com a escala e a alfanumerização do número de views do YouTube, não é? Que eles tiveram que aumentar essa cena, para mil milhões, bilhões, etc, não é? Porque, meu Deus, foi um sucesso naquele tempo, foi um sucesso. E tornou a música também coreana uma cena bastante aplausível, para os lados da Europa, da América, etc. Portanto, temos aqui Kanga Style. Ok, depois temos aqui Adeline, e eu acho que este nome é francês. Adeline, ou será Adeline? Adeline? Como está pele? Como está pele? Como está pele e tudo bem. Olha, ela nunca usaria visuais da temporada passada. Uau! É uma skin bastante correirinha. Tem aquele fato ali na parte das canelas dos pés, está transparente. E eu agora vejo aquilo bastante bem. Ok, temos ali uma espécie de fato de treino, não é? Aqueles fatos de treino assim, com quarenta barra, assim, pá, temos aqui um estilo, e temos aqui estilos, não é? Temos estilos, não é? Adeline, temos aqui um estilo de cabelo rosa, hum, parece a Tricipeo, não é? Muito fixe, 1.200 febago, está aqui esta seguinte, que é bastante porreirinha, é muito parecida a Kaira, não é? Do tipo, parece que a Kaira resolveu-os ir para casa, tomara no Belém vestir. Outro, de fato, treino, e treinar-me uma espécie de, assim, mais, para um tempo, assim, mais chuvoso, não é? Mas pronto, uuuh, então, blum, 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 bastões cíclicos, portanto, estando à volta. Isto deixa-me um bocadinho todo. Eu estou com uma espécie de tudo de cabeça pequenina, não é? Porque, ah, tenho vontade muito cedo para fazer o meu trabalho, não é? Mas, hum, isto deixa-me um bocadinho a cabeça à volta, olha aí, mexe com a gente, não está certo? Se verem sempre ali, vocês ficam hipnotizados. Mas, hum, tenho que comprar, não, não vou comprar a 7. Bastões cíclicos, bastões de batalha com giroscópio. Parto com o jogo de caminho colorido, no jogo do capítulo 2, temporada 4. Aí está, portanto, estes são 5. Nice. Temos aqui voador florescente. Um mouse delta assim, mais ou menos, para o normal, não é? Tendo umas diferenças. Um mouse delta standard. Tem as cores da skin, portanto, o set, caminho colorido. Pá, caminho colorido, hum, nem fica bem esse set, porque basicamente é só verde. Verde e preto. Caminho colorido, normalmente, era assim uma cena para, hum, para muitas cores. E temos o mariposo. O mariposo de atalha é uma respiração meio, aí está. Oh my god. Oh my god. Eu tenho que ir aqui aos fecheiros, ver quantos dias tem esta skin sem aparecer. Porquê que eles estão a fazer isto? Será que eles não têm mais ideias? Acho que eles estão a ganhar um pouco esta temporada. Oh my god. Maniposo. Out of the shadows and into the light. Portanto, saia das sombras e intervenção à luz. Esta skin não apareceu na Itemshop desde 12 de Novembro de 2019. Ok. 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 A primeira vez que apareceu foi a 30 de Novembro de 2018. Não apareceu durante o ano 2020. Não é? Mas tem feito ali uma aparição mais ou menos anual. Mas pronto, é uma skin bastante apetecível, não é? É uma skin bastante... Tem aquela parte da respiração, animação, não é? O mundo, já. Estão a ver tudo assim. Portanto... A última vez que apareceu na SHOP foi no dia 12 de Novembro. Antes disso tinha sido no dia 18 de Outubro de 2019. Portanto, temos aqui uma skin que imita então o fato da mariposa. As asas também, não é? É uma skin bastante correda. E esta é uma skin bastante correda. Curto bastante. O que é que vocês acham desta skin? Ah, isso é o que tu queres, yes now. Isso é o que tu queres. Mas é assim, eu não faço customs dessa forma porque basicamente não vou fazer só com 5 ou 6. Pá, tem muito mais piada se for nos 20 e 30, não é? Muito mais piada, não é? Estar sempre a ver os mesmos. Se calhar estar sempre a ganhar o mesmo não tem piada, não é? Eu sou tralhado. Pá, eu conheço bastante os bons jogadores. Podemos fazer um torneiozinho, não é? Mas do tipo, eu quero subir também no YouTube, não é? Eu também quero subir no YouTube, nas outras plataformas também. O Instagram é mais para notícias, ok? O Facebook também. Tudo o público no Instagram vai parar automaticamente no Facebook. E fora isso, tem também outras redes sociais, TikTok. Pá, não sou aquele gajo assim de fazer TikToks, a imitar as outras coisas que existem e são virais. Mas, publica lá umas coisas fiches, outras coisas só de informação. Pá, é mais uma rede social também. Não é assim mais nada assim de especial. Mas, pronto. Temos aqui asas de mariposa. Esta skin não aparecia então há muito tempo no e-tempo-shop. E é uma skin bastante porreirinha. Depois temos aqui... Ui, ela para aí. Tenho que ir ver estas cenas. Lamp. Ha, ha! Oh! Não bate a skin de ontem, não é? Mas, esta picareta não aparecia na shop desde o dia 9 de junho de 2019. Há 639 dias, pessoal. 639 dias. Estou ali uma espécie de mariposa ali de rodatompa, não é? O habitual. Agora começo a abrir os mosquitos e as melgas. Temos aqui a esvoaçana. Que é a picareta. Eu acho esta picareta muito fixe. Esta picareta e esta asa delta, perdão. Asas voaçanas. Agora também quero saber há quanto tempo é que isto não aparece na shop. 639, pessoal. Portanto, este aqui ainda apareceu, mas a asa delta e a picareta não. Da última vez. 639 dias, pessoal. O que é que eles estão a fazer isto? Ui! Ok! Passamos aqui para a parte do diário. Deixamos os destaques. Temos aqui a nossa atacante brilhante. Antes disso, temos aqui os latinosos. Já lá vamos. A atacante. Temos aqui os latinosos. Cascudinha. É uma mechila que tem alguns estilos. Os latinosos. Heming do Peixoto. Não é? Temos aqui os lagostinhos. Que é a picareta. Vocês já conhecem. E temos aqui a atacante brilhante. Tem que ver há quantos dias aqui estão. Como é que estás moço? Aqui. Há quantos dias vocês acham que esta skin não aparecia na shop? Há quantos dias vocês acham que esta skin não aparecia na shop? Não aparecia na shop. Há há! Já foste ver. 800. Quem é que disse 800? Estou jogando gringos. Miller. Alteiro! Como é que é? Estou bem contigo ou não? Esta skin é da temporada 3. A skin da temporada 3 tem layers no fato. Não é? Foram adicionados os layers no fato. Na temporada 2 foram adicionadas as mochilas. E vocês veem que ali a cor a passar. É pá! Isto é a Wonder. Não é? É a standard da Wonder. Basicamente. Há 3 ou 4 skins com este aspecto. Não é? Mas a Wonder é mais conhecida. Porque é uma skin exclusiva. Mas esta skinzinha. Uau! Está muito fixe. Vem além a roupa dela. A mudar. Se calhar as costas. Não se calhar as costas. Mas tipo ali a perna. Está muito fixe. 1.800 feedback. Portanto. Há 811 dias. Que esta skin. Não aparecia. Na item shop. Ok? Eu não consigo perceber. Esta atitude agora. Da épica. Bailando no circo culinário. Solta o som intenso no bailão. Está fixe. Galera de Cowboy. Temporada 6 pessoal. Muito fixe. Por acaso gostei esta dança. Bom trabalho. Ai. Bom trabalho. Pera aí. 66 dias. Ah. Também está nice. Pá. Skinz da Marvel. Vou passar a ser um pouco mais à frente. Não vamos entrar dentro de cada skin. Mas temos aqui o pacotão do Homem-Formiga. Foi o último pacote a entrar. Portanto. Uma skin bastante corredinha. E temos aqui o Anthony. Que esta formiga com asas. Não é? Temos ali o acento do Ant-Man. O Homem-Formiga. Temos esta picadita. Que é aqueles azeitones. Que o som é bolha mal. Não é? Eu pelo menos não gosto. Eu pelo menos não gosto. Eu já tinha pensado nisso. Jogando games. Depois temos o Venom. Temos a nossa Viúva Negra. Que por acaso é uma Viúva Branca. Podem comprar isto tudo. Depois separadamente. Não vale a pena estar aqui. Vocês sabem que na temporada 4. Tiveram estas coisas. Na loja. Semana a semana. E no final. Tiveram quase duas semanas. Tudo isto na Shop. Possivelmente vai acontecer o mesmo. Porque se calhar. Acaba a parceria com o Mario. Veio a parceria da DC. Não é? Mas pronto. Pessoal. Temos aqui também as histórias. X-Force. Eu tenho isto tudo. O valor está aí. Na cena da stream. Eu digo mesmo. Quando sair a skin da Lara Croft. Eu deixo de comprar as skins. Aliás tem que controlar um bocadinho. Pá. Depois temos aqui também a skin do Cratch. Há rumores que a Ellie. E que o Joel. Venham para o jogo. Não é? Não se sabe quando. Vocês sabem que a Epic Games tem. Skins. Na database. Que podem demorar um ano a sair. Aconteceu isso com o Shifu. E com aquele cara que parece um cogumelo. Até pode ser uma skin do próximo passo de batalha. Não sabemos. Ou do passo de batalha temporada 7. Temos aqui o Lazar Bean. Que tem a sua skin desde quarta-feira passada. Terça-feira passada. Quarta-feira passada. Coisa assim do género. Porque. Por até do Icon Series. É o quinto elemento do Icon Series. Quinto elemento do Icon Series. Não é bem assim. Mas pelo menos de streamers. É. Ele é um YouTuber. Não é? Que passou agora também para a Twitch. Portanto. Ele começou no YouTube. A fazer videos de destruição em câmara lenta. Portanto. Este aspecto. É relativo a isso. Passou depois. A fazer desafios de jogos. No canal do YouTube. E depois para a Twitch. Com o Fortnite em 2018. Em que se tornou então. Um Pro Player. E pá. Ele também faz desafios nos jogos. E assim. Em vez de um bocadinho dos streams dele. Siga-me na Twitch. E no YouTube. Vão se divertir bastante com ele. Ele é bastante fixe. E depois temos um pouco do Master Chief. Relembrar. Que o Master Chief e o Kratos. Têm aparências. Diferentes das consolas da nova geração. Portanto. O Kratos é Sony. Na Playstation 5. Vai desbloquear então. O estilo de armadura. Não é? E o Master Chief. Vai desbloquear na Xbox. X Series. A sua versão preta. Portanto. Esta é a loja. Que vocês têm. Para o dia. 9 de Março de 2021. Novamente. Aqui com o Mariposo. E com o Atacante Brilhante. Eles fazem isso. Como o Jogando Games diz. Para diminuir a compra e venda de contas. Que isto está a acontecer muito. Há pessoal que. Com falta de trabalho. Está a vender contas. Eu já tenho visto isso sem formas. É pequenos. Bloqueia isso. Não é? Vocês nem chegam a vender a conta. Porque ela. Dilete. Dilete. 2 pontos. E há muita gente a fazer isso. Pronto. Eu não sei quanto é que vale a minha conta. Vale muito. Imagino que o meu filho. Depois. Quando queira jogar. Um dia destes. Pá. Deixa-me jogar este jogo. É. Tanto a seguir. Depois quando começar a perceber. Que isto tem muito conteúdo. Não é? Esta conta. É uma conta assim. Já apetrechada. Bastante bem apetrechada. Se calhar. Dei prestar conta a alguém. Essa alguém. Rouba a minha conta. E eu fico. Isto não. Mas pronto. Vou tentar evitar isto. Vocês sabem como é que são as crianças. Aliás. Eu vejo muita gente a trocar de conta. Porque numa conta tem uma skin de X. Noutra conta tem uma skin de Y. E eu. Estou muito triste. E com o Epic Games. Que eu não me deixo ligar duas contas da mesma plataforma. É que eu tenho a Renegade. Numa conta. Que eu não sei a Pass. Não sei a Pass. Mas poderia. Tentar descobrir a Pass. Mas também não consigo ligar duas contas da mesma plataforma. Nessa conta. Eu tenho a Renegade. Tem aquele gajo. O soldado. Não é? E. Acho que vai até ao final da temporada 2. Da temporada 2. Exato. E acho que não tem o cefador. Acho que não sei o que é o cefador. Não sei se era já nível 100. Acho que o nível 100 só veio para. 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 O jogo. No passo de batalha da temporada 4. Uma coisa para vos dizer. Há uma cena de mods. Ok. De mods. Para o jogo do Fortnite. Portanto. Basicamente vai ser mais PC. Ok. Vocês basicamente. Podem assistir novamente aos eventos ao vivo. Podem fazer parte desses eventos ao vivo. E se vocês sabem o que é mods. São modificações. Não é? Com os fecheiros do jogo. Vocês veem por exemplo o GTA 5. E veem o GTA 5. RP. Basicamente tudo é alterado no jogo. Mas mantendo. A estrutura do jogo. Percebe? O Epic Games. Vai distribuir isso por. Por equipas. Por algumas equipas que trabalham nisso. Pessoas que até podem juntar-se. Privados. Pessoas que. Por exemplo. Libertam leagues. Eu próprio. Podia ingressar nisso. E fazer coisas para vocês. Agora. Não vai dar para usar skins. Por exemplo. Do Galaxy. Da Wonder. Do Honor. Skins raras. Não vai dar para usar. Pelo menos skins que apareçam na item. Ou sejam exclusivos da plataforma. Porque. Há que manter essa. Essa virtualidade. E. E também. Não dá para. Para mudar qualquer coisa. Que a gente não lembro o que é que é. Mas vai dar para jogar todos os modos de jogo. Ok. O Urmas. Isso. De explosões. Não aparece no jogo. Há um monte de tempo. Pelo menos. Três. Quatro meses. E basicamente. Há aí muita coisa. Que agora. Vocês vão começar a ver. Skins. Que nunca viram. Não é. Pelo menos. O pessoal. Não vai jogar com isso. Epic Games. Não permite isso. Mas. Pode fazer só. Vídeos. Para. Para fun. Para conteúdo. Percebe. Portanto. Vão ver skins. Que os caras. É. Skins tão gira. Gameplay. Skins. Tal. Pode ser fake. Ok. Pode ser só. Eu posso fazer uma skin. Posso metê-la nesse tipo de mods. No jogo. E mostrar então uma skin. E dizer. Sim senhor. Uma skin nova. Muito fixe. Não é. Mas pronto. Vou terminar então aqui. A loja. Fiquem bem. Vamos então na próxima item shop. Codic.netware. Aqui. Olha aí. Ah não está cá. O meu código tem um problema. Não consigo. Validar a minha. A minha conta. Portanto. Tem em stand by. Mas. Acho que eu continuo ativo. Enquanto continuar. É. Continuo ativo. Então. Enquanto continuar. Vocês podem usar para mim. E para ajudar o canal. A próxima shop. Continuando com o live stream.